Olá gente, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como passar os ritmos do pendrive que está aqui já conectado para a memória do teclado Yamaha PSL-SX600, tá? Então ele muda um pouquinho do 670, ele muda o 670 tinha um botãozinho lá que estava escrito USB e esse aqui não tem, então ele muda um pouco. Então o pendrive já está conectado, os ritmos estão aqui, você vai apertar esse botãozinho aqui, expansão, que é aqui onde vai ficar armazenado os ritmos, né? Aqui ele não tem nada, está apagado, então aqui do lado tem uma escrita USB, então você vem por essa flechinha aqui, no USB, aqui, USB, tá? Aqui eu tenho várias pastas dos meus ritmos que a gente vende e tal, né? Mas enfim, aqui tem o P1, P2, né? Provavelmente se você tiver só uma pasta, vai estar só uma pasta ali, né? Eu vou escolher aqui porque eu estou trabalhando aqui, instalando para um cliente aqui, então já vou procurar qual que é a pasta aqui. Aqui, ritmo de bailão, aí eu que tenho ela na versão sampleada e simples, né? Então vou colocá-la sampleada, mas no teu caso, você vai abrir, já vai estar ali, né? Você vai abrir ou aparecer todos os ritmos, ó, tá? Então, se eu quiser passar um por vez, eu vou só apertar o Enter aqui, selecionar aquele que eu quero, ó, esse ficou branco, se eu quiser outro eu venho aqui, eu escolho aqui, tá? Mas como eu quero passar todos eles, então eu vou vir aqui no menu 2, né? Clicando aqui você vai para o menu, ó, aqui tem a parte de nome, de copiar, de delete, salve, então eu vou aqui em cópia, copiar. Se eu quiser copiar um só, daí eu venho aqui, eu desço, eu vou selecionando assim, ó, desço aqui, ó, vou indo aqui, ó, quero esse aqui, posso selecionar só os que eu quero, ó, tá? Mas se eu quero, como eu quero, nesse caso eu quero passar todos de uma vez, então eu venho aqui no all, all quer dizer todos, ó, fica tudo branco, selecionou tudo. Eu boto um ok aqui, pronto, já copiou. Agora eu venho aqui para o lado, que ele vai vir para o user, que é a memória do teclado, tá vazio, então eu vou botar em paste, quer dizer colar, né? Paste. E já está passando, então, do pendrive para a memória. Ok, já estão aqui. Estando aqui, né? O sampler já está instalado na memória, né? Esse aqui são os ritmos sampleado, tá, gente? É... Tem a versão dos ritmos sem sample, que daí você só botou aqui, ele já funciona, é... E se não, quando é sampleado, tem que o sample tem que estar instalado no outro lado, no expansão do outro lado, né? Mas enfim, o vídeo aqui explicando como passar, então, dessa forma aqui, está tudo ok. Aí eu seleciono ele, apertando aqui, ó, já está aqui o ritmo. É só ir descendo aqui, tudo certo, tudo prontinho. Então tá, é isso. É bem simples para fazer, muda um pouquinho do outro, mas dá para pegar legal. Ok, gente?